De repente, novos tempos que trazem um novo jeito de viver. Rever certezas já não tão certas assim, nesses tempos que aceleram a nossa evolução e que trazem questões maiores para nos desafiar. Acredite no conhecimento. UNAERP. Bem-vindo ao Mundo Novo. Processo Seletivo 2021. Consulte sobre provas agendadas ou use sua nota do Enem. Inscreva-se. Inscreva-se.